Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a aula, eu sou a professora Helenice Então eu vou colar aqui, ó, fundo com fundo, tá? Fundo com fundo E eu vou ajeitar o máximo que eu puder para ficar bem firme, tá? De um lado aqui e do outro lado também, ajeitar bem, bem direitinho para ficar bem certinho Aqui, fundo com fundo da pasta, da bolsa, ó Certo? Então eu posso firmar um pouco, colocar a mão por dentro Ô Kimberly, por isso que eu falei com você, Kimberly, que não é interessante você fazer pequena Por causa desse detalhe aqui, se você fizer ela pequena, quando você for ajustar A mão não vai caber na parte interna e aí você pode, como é, ela pode acabar descolando Certo? Então você firma aqui de um lado Aqui, ó Firma do lado de cá Eu vou deitar, tá gente? Ela aqui para a gente poder ver como é que vai ficar Aqui, ó Firma do lado de cá também para ficar bem colada Eu já vou logo colocando o pregador aqui Onde eu já passei a cola Vou passar um pouquinho mais de cola aqui porque eu acho que ficou pouca Aqui nessa lateral Vou pregar aqui, ó O pregador Que me salva o pregador, viu gente? Porque eu não gosto muito da fita crepe Uso porque Como é muita coisa, às vezes nem tem tanto pregador assim para Pronto aqui Vou ajeitar o lado de cá agora que eu também já passei a cola A mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer do outro, tá? Pronto É agora eu vou passar do lado de cá Eu já passei no fundo, né, meu povo? Já passei no fundo da bolsa Agora eu vou passar do lado de cá Do outro lado, tá? Pronto Eu já falei para vocês O rolinho é muito bom para trabalhar Mas eu não sei onde é que foi parar Eu não sei se ficou em maragujia ou se está em queimadas Mas aqui em casa não achei o rolinho Ele é muito bom porque ele passa uniforme A cola, ela fica uniforme Ela passa bem direitinho E o pincel, às vezes, tem lugar que ele não pega E uma coisinha que ele não pegar Pode dar trabalho para a gente na hora de colar Agora aqui Firmar aqui Pronto aqui Firmar aqui Certo? E deixar secar Eu vou colocar mais fregadores Mas é isso A princípio é isso Daqui a pouco, quando secar Eu volto para a gente poder fazer a alça Certo? Mas é isso, ó Eu volto para fazer a alça E fazer o que a gente vai fazer com isso aqui, ó Se você quer ficar dobrado para dentro Eu vou mostrar para vocês como é Certo? Muito importante, gente Sabe o que é? Ela feita com papelão Ela demora um pouquinho mais de colar, tá? Um aluno falou comigo agora Que um aluno Que vai fazer com papel cartão Muito bom Aí Demora um pouquinho para colar Eu vou só ajeitar aqui Para poder colocar ela no lugar Então Vai ficar com tempo maior com esse curativo, tá? Aí eu vou colocar a alça agora Então a alça, especialmente Ela demora Eu acho que ela demora Acho que é porque A gente precisa tanto dela firme, né? E ela demora um pouco mais Para Para ficar colada E a minha cola também não favoreceu A cola que eu comprei essa semana Meu Deus do céu Vou falar para vocês como é Você vai colocar Aqui, ó Dois centímetros abaixo Três centímetros abaixo Dividir o meio, né? Eu faço sempre no olho, tá? Vocês dividem o meio daqui Coloca três centímetros abaixo Ai, peraí Que eu não falei uma coisa importante Olha só Vou ter que abrir aqui Para mostrar vocês o acabamento Lembra aquela parte que Sobrou lá Os três centímetros Que eu pedi para vocês deixarem Essa parte aqui, né? Aí Essa parte Lembra aquela parte Que eu pedi para vocês Que sobrasse Quando sobrasse Essa parte aqui, ó Esses três centímetros Essa aqui vira Que você colocou a fita crepe Eu passei a cola Eu passei a cola nela E nem mostrei a vocês, ó Passa a cola Nela Passa a cola Aqui Certo? Nos dois lados E faz o acabamento dela Em cima da parte de dentro, ó Coloca isso aqui para cá Tá? Isso aqui assim, ó Ela fica aqui E aí vocês vão colocar a bolsa Para fechar Vira os dois lados, tá, gente? Vira o lado de cá e o lado de cá Vocês vão guardar a bolsa Sempre fechada Ajeita isso aqui, ó Para dentro E sempre Dos dois lados, tá? Fechada Quando vocês colocarem para secar Sempre fechada Não deixe ela secar aberta Se ela secar aberta Nunca mais ela fecha Se vocês deixarem ela secar aberta Nunca mais vocês conseguem fechar essa bolsa Porque o papelão Ele parece que tem memória Nunca vi, não Pronto Colocou aqui A alça Pronto Você coloca a alça aqui Passa a cola na alça E coloca esses três centímetros abaixo Fita crepe Aqui não tem outro jeito É fita crepe mesmo Fita crepe aqui Firme, né? Pronto O outro lado você faz como? Deu para ver direitinho, né? Pronto O outro lado você faz isso aqui, ó Passa a cola Ai, a tesoura cai em cima do meu pé Passa a cola na parte que você quer Que fica colada na bolsa E vai colocar na mesma altura Dessa aqui, ó Coloca ela assim Apronta as duas juntas Firma as duas aqui, ó Porque elas vão ficar na mesma altura Então, não tem risco De uma bolsa sair maior do que a outra A primeira você mede A segunda você só coloca Como referência da primeira Vai aqui Fita crepe mais uma vez Ó Aqui, firme, né? Lembra de colocar aqui o grampeador O pregador de roupa para fechar Para secar Para a cola secar E aí, aqui você pode fazer uma volta Com a fita crepe também Ou com o pregador mesmo Não sei se o pregador alcança Que é muito largo Aqui Para ela secar já firme aqui, tá? Certo, minha gente? Pronto A bolsa é isso Ela vai secar agora Se por acaso Quando você ver o vídeo Tiver alguma dúvida Avise, por favor Não faça nada Sem ter a certeza, tá? Pronto, é isso Beijinhos Qualquer dúvida me avise Mudei a apostila Então, aquele link primeiro Não vai valer Vai valer o segundo Que eu vou colocar agora Então, estou terminando a bolsa Exatamente meio dia, né? E vou postar para vocês Daqui a pouquinho Eu só vou editar o vídeo E vou postar E vou postar a apostila agora Beijo, meu povo lindo Olha só Está toda decorativada Cheia de pregador Para tudo que é lado Aí eu vou colocar Ixi, Marinha Esse pregador está com teijarinha Vou botar para secar lá fora E quando for Depois eu posto a foto Lá no grupo, tá? Beijinhos